Eu tenho alguns solos aqui, pra vocês desistirem Aí tem que aparecer o violão, né? Eu tenho muitos bom. Eu vou usar dois, por que isso não deus. Eu só não deixei. Fiu de esperar. Não deve ter henvido em qualquer você. Adiu. Júnior e tira no tempo em quando você já está gravando. Fui de depurante. Júri, por que me faz tempo em quando você já está gravando? Chegou o tempo em quando você está gravando? Então, enzo, você está gravando. Enzo, você está gravando. Tchau, você está gravando? Vamos lá.